E aí galera, beleza? Kaique Nishnari, então hoje que tô pra trazer mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo da vez é sobre como adicionar addons no Minecraft de Xbox One. Método atualizado, viu? Já queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal pra dar aquela força. No canal eu tô meio sumido com os vídeos, já tô um tempinho sem postar vídeos, beleza? Mas quem sabe eu volto na frequência de postar tutoriais direto. Se for tá descendo aí no like, eu posso saber o feedback de vocês, se vocês estão gostando ou não dos tutoriais, beleza? E qualquer coisa comenta aí abaixo, qualquer dúvida que você tiver aí, beleza? Nos comentários. Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra passar pra vocês o aviso. Esse método, ele tem risco de danificar seu mundo, então você vai fazer ele por conta própria, por risco, entendeu? Então eu já tô avisando aqui pra vocês, pra caso dê alguma coisa ruim aí pra vocês, vocês não me culparem depois, beleza? Por conta e risco de vocês, que no caso ele tem uma chance de corromper seu mundo. Então, minha dica é que ou faz uma cópia do mundo ou não faz o tutorial, porque tem esse risco. É, mas é um risco mínimo também. Então, sem mais relação, bora pro vídeo. Galera, primeiramente, o que vocês vão tá fazendo aqui, beleza? Vocês vão entrar no Microsoft Shed. Vocês vão colocar o seguinte texto, o seguinte link aqui no caso. Vocês vão escrever aí, eu vou colocar na tela pra vocês aí, beleza? O loft.loa é barra dvfile. Vocês vão entrar aí no seu, de vocês. Vocês vão tá sendo redirecionados pra loja da Microsoft Store no navegador. Vai tá tudo em inglês aqui, mas de boa. Vocês vão logar com a conta de vocês. No meu caso, eu já tenho, então não vai aparecer pra baixar aqui, ó. Mas eu vou deixar os prints aí, como que vai aparecer pra vocês. Galera, pra aparecer nessa parte, eu tinha esquecido de avisar. Vocês tem que habilitar o acesso remoto do Xbox. No meu caso, eu não tava habilitado no meu Xbox. Vocês, no caso, vai tá aparecendo aqui, obter free. Eu vou tá deixando o print pra vocês verem como que é. E no caso, se tiver aparecendo a mesma coisa que o meu. E vocês já tiverem, é, clicado em free, obter e tal. O que que vocês vão fazer? Vocês vão aqui em meus jogos e apps. Vão aqui em biblioteca. E aplicativos adquiridos. Vai tá aparecendo aí, beleza? Se, no caso, não tiver aparecendo os prints que eu coloquei na tela, beleza? Do jeito do outro método. Beleza, vocês vão tá baixando esse navegador, esse explorador de arquivo. Após vocês terem baixado, vocês vão baixar o navegador. No caso, é esse aqui, ó. Internet Browser. Então, eu vou entrar no Microsoft Store pra vocês verem. Aqui, eu vou clicar em buscar. Colocar Internet. Certo, clica o Internet. Aí, vai ter esse aqui o primeiro. Internet Browser. Só instalar esse, beleza? Instalado, vocês podem fechar aí o Microsoft Store. Vocês vão entrar no Microsoft Edge. No caso, que nem eu falei, galera. Vocês tem que logar com a conta de vocês, beleza? Que vocês estão usando. Vocês vão clicar aqui no maisinho. Vão digitar o seguinte texto. M-C-P-E. M-C-P-E-D-L. Aqui, ó. Já apareceu pra mim. Após vocês terem pesquisado, vocês vão entrar nesse aqui. É o primeiro site. Após vocês terem entrado no site, vocês vão clicar em Mods. Vão clicar em Addons. E vocês vão escolher o mod da preferência de vocês, beleza? Galera, no meu caso aqui, eu já escolhi o Addon. No caso, se vocês quiserem pesquisar o nome desse Addon também, é esse aqui, ó. O Actual Guns, né? Vocês vão clicar aí na foto do Addon. Deixa eu fechar esse X aqui. Vocês vão rolar lá pra baixo. Se vocês quiserem tá fazendo o mesmo método com o mesmo Addon, no caso. Vocês vão clicar aqui, ó. Em Download Addon, Behavior Pack. E, no caso, vocês vão ter que baixar esses dois aqui, ó. O Behavior Pack e o Resource Pack. No caso, esses aqui são complementos do Addon. É tipo o DLC que eu falo assim, né? Mas vocês somente vão ter que... Pra funcionar o Addon, vocês vão ter que baixar esses dois. No caso, eu vou entrar aqui no Behavior. Após vocês terem clicado no link, vocês... Peraí, deixa eu fechar aqui. Vocês vão clicar aqui no verdinho. Vai abrir essa aba do Link Vertize. Vocês vão esperar carregar aqui, ó. Posso ter carregado. Vocês vão copiar o link da página. Copiar. Vocês vão criar uma nova guia. E vão pesquisar o seguinte texto. Vão colocar aí, ó. Link Bypasser. Ou, no caso, esse aqui, ó. Link Vertize Bypasser. Eu vou deixar aí pra vocês verem. A gente tá aí na tela. Vocês vão descer tudo aqui, ó. E vão colocar isso aqui. Link Bypasser. Após vocês terem entrado nesse link. No caso, nesse site. Vocês vão colocar aqui Bypasser V2. Vai tá aparecendo aqui. Paste Your Link. Vocês vão apertar Start. Vão colar. Após ter colado, vocês vão colocar em Bypass. Clicar no azulzinho. E vai tá aparecendo esse link pra vocês, beleza? No meu caso, deixa eu fechar. Se criar outras abas de anúncio, não tem problema. É só fechar, beleza? Aqui, no meu caso, eu vou copiar o link. Apertar o botão Start e copiar link. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá no navegador que vocês baixaram. Internet Browser. Pra conseguir fazer o download do Adam, beleza? Aqui, no caso, Internet Browser. Aqui vai tá aparecendo assim. Vocês vão apertar aqui, ó. No caso, eu apertei B pra voltar. Vai tá aparecendo isso aqui, certo? Vocês vão clicar aqui. Vai apertar o Start e colar. Aí vai tá ter colado aqui, ó. Onde tá branco. Vocês vão apertar na setinha. Após colar. Vai tá aqui aparecendo Downloads. No meu caso, é Actual Guns B, beleza? No meu caso, esse navegador é bem bugado no meu Xbox. Então, o que eu faço pra arrumar? Eu, geralmente, depois que eu colo o link, eu fecho o navegador. Aqui, ó. Fechar. E abro de novo. Pra aparecer o cursor do controle. Aí, no meu caso, apareceu isso aqui, né? Vou apertar o Select aqui e vou colar. Pronto. Colei de novo. Ele fez automaticamente o download. Vocês vão clicar em Save. E pra saber se baixou ou não, vocês vão clicar no Select aí. Os três pontinhos. Download. E vai esperar baixar. Pronto. É rapidinho pra baixar, beleza, galera? É completado aqui. Agora vocês vão baixar o Resource. No caso, o Resource é o mesmo método, beleza? Após vocês baixarem, clicar em Save e tudo mais certinho, vocês vão pra parte do... do... do explorador de arquivos, beleza? Então, já volto. Ah, galera. Uma outra coisa que eu esqueci de avisar pra vocês. Depois que vocês terem baixado aí, no caso, o Behavior e o Resource, vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar aqui nos três pontinhos. Save as. Aqui, no caso. Vai estar aqui a Action B. Vocês vão clicar aqui no canto inferior esquerdo. Vão clicar aqui em Documentos. Meu download está bugado, por isso que eu coloco. E vocês vão clicar em Salvar, beleza? Vocês vão fazer isso com os dois arquivos. Mas eu já fiz com o Behavior. Aí eu vou aqui em Save. Vocês vão aqui no canto inferior esquerdo no console. Vão em Documentos. Não estou colocando em download espinho. Meu download está bugado. E vão clicar em Salvar, beleza? Aí vai ficar tudo certinho aí. Aí vocês já podem entrar no explorador de arquivos de vocês, beleza? Pode encerrar aqui também. Galera, depois de vocês terem feito o método lá, vocês vão entrar no... que nem eu falei, no explorador. Após vocês entrarem, vai estar aparecendo para fechar aí para vocês, beleza? Vai aparecer algumas coisas. Vocês vão aqui no canto superior esquerdo. Vão em Bibliotecas e Documentos. Depois de vocês virem em Documentos, vai ter esses dois arquivinhos aqui. No caso, os dois arquivos que vocês baixaram, beleza? Esse mod é meio pesado, então ele vai demorar um pouquinho para extrair. No caso, o que vocês vão fazer com esses dois arquivos? O B e o R. O Resource e o Behavior. Vocês vão clicar, apertar Start nele, no arquivo. Vamos colocar em Renomear. Vai apertar o RB até o final aqui. E vai apagar até esse ponto aqui. Depois de vocês apagarem até o ponto, vocês vão colocar Zip. Vão apertar Start. Ou no caso, OK. Aí vai aparecer essa pasta aqui. Então, no caso, eu vou fazer com os dois arquivos, beleza? Beleza? Se vocês quiserem... Aqui é... Depois de excluir... Depois de tiver extraído, excluir essas duas pastas, não tem problema. Aí, no caso aqui, o que vocês vão fazer agora? Nessa primeira pasta, vocês escolhem a... Vocês escolham a ordem. Eu vou colocar aqui no B. No Behavior. E vocês vão clicar Start e Extrair. Se não tiver aparecendo Extrair, vocês confiram se está certinho. Zip, beleza? Não pode estar errado, porque senão não vai aparecer isso. Vocês vão clicar Start e vão clicar em Extrair. O meu vai estar extraindo aqui, beleza? Eu vou dar um corte aqui, porque esse mod, ele é muito... Como que eu posso dizer? Ele é muito pesado. Então, ele vai demorar um pouquinho para extrair tudo, beleza? Quando tiver no 100%, eu volto, beleza? Já volto. No caso, quando tiver 100% nos dois arquivos, beleza? Extrair os dois. Galera, após vocês terem extraído 100%, no caso, deu 100% aí para vocês. Vocês vão clicar aqui em Fechar. No caso, está aqui a 100% completo, beleza? Então, clicar aqui no X para fechar. Aí vai ter essas novas pastas aqui, ó. É Actual, Gans, B e R, beleza? Se vocês quiserem excluir esses aqui, ó. No caso, são os arquivos zip. Vocês podem excluir, mas as pastas não, beleza? Aqui, ó. Deixa eu entrar para vocês verem, que é certo. Passa com um mod contendo tudo certinho. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão clicar na... É, tanto faz a ordem. Vocês vão clicar para copiar. No caso, eu selecionei a B. E o que vocês vão fazer agora? Vocês vão clicar na estrelinha, local. Vão em Pegdes. É Minecraft... É Microsoft.Minecraft. Deixa eu estar procurando aqui. Local State. Games. Com.mojang. E depois de vocês terem entrado em com.mojang, se não tiver aparecendo essa pasta aqui, ó. Resource Packs ou Behavior Packs, vocês vão criar, beleza? Vocês vão clicar aqui, ó. Ou vão clicar em Start também, mas... É, tanto faz. Ou aqui, ou clicar em Start. No caso, nova pasta. Vocês vão colocar aí. Resource. Underline. Packs. No caso, galera. Esse aqui é, no caso, se não aparecer para vocês, beleza? Aí vocês dão OK. Cria o Resource Packs. E também cria o Behavior Packs, beleza? No meu caso, eu já tenho... É tudo minúsculo, tá, galera? Vou deixar na tela aí para vocês verem, beleza? Behavior. Underline. Packs lá. Espera aí que eu escrevi errado. Mas, no caso, eu vou deixar na tela para vocês, beleza? Como que está, no caso, o meu. Unipex. Aí vocês dão OK e criam. E tem que estar tudo minúsculo, beleza? Após vocês terem criado essas pastas. E se não tiver aparecendo para vocês, no caso. No meu caso, já tem. É, eu vou entrar aqui em Resource. É, e vou colar de acordo com como vocês colocaram. Por exemplo, o B é Behavior e o R é Resource, beleza? No meu caso, eu esqueci a ordem aqui, porque eu sou uma esquisadora das coisas. Então, eu vou voltar lá em Documentos. Beleza? Eu vou fazer o mesmo caminho. Vou copiar aqui Behavior. Copiar. Vai na estrelinha de novo. Local. Packs novamente. É o mesmo caminho que eu tinha feito antes, beleza? Minecraft. Local State. Games. Com o ponto Mojang. E Resource Packs. Ou Behavior também. No meu caso, eu copiei o B, beleza? E vocês vão clicar em Colar. Apertar o Start e colar. E vai estar colando a pasta aí pra... Vai estar colando a pasta aí pra vocês, beleza? No meu caso, eu vou ter que esperar tudo de novo. E eu vou dar um corte aqui depois de eu colar tudo, beleza? No caso, colar o B e o Ressource. Beleza? Então, eu já volto. Galera, voltei aqui no explorador de arquivos. Galera, depois de vocês terem colado o mod... A pasta do mod no Behavior Specs e no Ressource. Vocês vão fazer o seguinte. No meu caso aqui, o que eu fiz? Eu baixei outro mod, porque esse mod tá demorando muito. Muito pra instalar no meu Xbox, beleza? Porque eu tenho muito mod baixado. Aí, por isso que demora mais. E ele também é bem pesadinho. Mas o que vocês vão fazer agora? Depois de ter baixado o mod e instalado, beleza? Vocês vão aqui na Microsoft Store. Galera, logo após vocês terem entrado aí no Microsoft Store, vocês vão buscar. Lembrando, galera, que é por conta e risco, que nem eu avisei no começo do tutorial, que você tem risco de corromper o mundo de vocês, beleza? Lembrando isso aqui, beleza? Por conta e risco de vocês. Vocês vão clicar em buscar. Vão colocar aqui Ben 10. Vocês vão ver porquê. Aí vai aparecer esse do Ben 10 do Minecraft aqui. Vocês vão clicar nele. Vão descer lá pra baixo. Lembrando que tem que aparecer ali o negócio certinho, beleza? Vocês vão clicar nesse Minecraft aqui, beleza? No caso, isso aqui eu faço pra conseguir aparecer os addons no Minecraft. Vocês vão clicar em instalar. Vai instalar esse Minecraft, beleza? Você tem que tá certinho com o seu instalado. Aí vai tá instalando esse, beleza? Galera, logo após vocês terem baixado aí a versão do Minecraft, o que vocês vão fazer? Vocês vão desinstalar a versão que vocês já tinham instalado, beleza? Logo após ter... No caso, essa aqui, ó. 2,6 gigas. E essa aqui, deixa eu ver certinho. Essa aqui é a que vocês baixaram, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão desinstalar essa versão aqui do Minecraft, beleza? Vão clicar com A e atualizar. Depois de vocês terem desinstalado, vocês vão fazer esse espaço que eu acabei de falar. E ele vai instalar uma nova versão do Minecraft, beleza? Mas você certifica se desinstalou essa versão aqui, ó. No caso, é a mais pesada que tem. No meu caso, é 2,6 gigas. Aí eu clico aqui em desinstale tudo. Aí nessa versão aqui, ó, que nós baixamos, que vai ser bem menos megas. É, vai ser gigas, se eu não me engano. Vai ser exatamente 900 megas ou 800, não sei como vai estar pra vocês. Vocês vão ter que fazer isso, beleza? Vai, vem aqui na versão mais pesada do Minecraft, desinstala. E aperta com A aqui, na versão mais leve. E atualizar. Aí vai instalar um novo Minecraft, beleza? Porque se vocês não fizerem isso, os mods, eles não vão estar aparecendo. Nem mod, nem textura, nem addon. É, no caso eu falei tudo a mesma coisa. Nem skin pack também, nada. Nada vai estar aparecendo lá no Minecraft, beleza? Então, no meu caso aqui, eu já fiz o procedimento. Porque o meu Xbox é meio bugado. Então, eu já fiz antes, beleza? Se vocês quiserem desinstalar essa versão aqui, não tem problema. Pode desinstalar. Ou, no caso, a versão... Mas, no meu caso, eu acho que já atualiza tudo certinho, beleza? Mas não se esqueçam. Aperta desinstalar. Clica aqui na outra versão e aperta atualizar. Que, no caso, você só vai ter uma. Depois disso, galera. Depois de vocês terem baixado aí tudo, instalado. Feito esse processo aqui. Vocês vão entrar no Minecraft. Galera, eu tô aqui no Mine. No caso, vocês vão apertar em jogar. Vão criar um mundo aí. Galera, no caso, vocês vão aí clicar em criar mundo, certo? E vocês vão em pacote de recurso. Ou, se vocês quiserem... É porque eu não tenho certeza se dá pra colocar no mundo. Que já tem, se eu não me engano, dá. Só que perde as conquistas, beleza? Vocês vão escolher aí o addon que vocês baixaram. Da preferência de vocês. No meu caso aqui, eu tenho vários addons, beleza? No caso, eu baixei um addon. Que nem eu falei pra vocês. Eu mudei o addon que eu tinha baixado. Porque esse do Axe Alganos demora muito. Porque ele é muito pesado. E meu Xbox também demora bastante pra ativar as coisas. No caso, colar, extrair esses negócios. O que vocês vão fazer, então? Vocês vão ativar o mod que vocês baixaram. Vocês vão em pacote de recursos. Aí vem aqui e clica em ativar no baúzinho. E vem em pacote de comportamento. E eles vão ativar o Behiver também. Aqui, no caso, vai vir dois, né? Behiver e Ressource. Aqui, ó. Mostrar pra vocês que tá ativo. E o que vocês vão fazer agora? Vocês vão em experimento. Vão habilitar tudo. Aqui, ó. Ativar. Tudo. Tudo na aba experimentos. Vocês vão ativar, beleza? Tudo. Vocês podem ver aí que o meu tá tudo ativado. E vocês vão aí, ó. Criar o mundo, beleza? Galera, eu tô aqui no mundo. Tô aqui, entrei no mundo aqui. No meu caso, esse mod que eu já tinha, ele tá desatualizado, beleza? Aqui, deixa eu entrar aqui pra vocês verem. Quando o mod tá desatualizado assim, ele aparece poucas coisas, se eu não me engano. Mas, é, funciona certinho, velho, né? Aqui, ó. Isso aqui não... Pra vocês não falarem que eu tô mentindo. Isso aqui não ia ter no Mine... Mine original, né? Pornicraft aí, ó. É, mas é só vocês fazerem o método tudo certinho, vocês baixarem. É porque eu não tive paciência de ficar esperando. Mas funciona de boa, beleza? Aqui, ó. Tem todos os itens aí que você quiser fazer, né? E tá, não. Isso tá uma decifone. Aí, vocês vão... Vocês veem o mod... O mod que vocês quiserem baixar, beleza? No meu caso, eu baixei um... O Axioguns. Só que... Na hora de extrair, que nem eu falei pra vocês, demorou muito. Então, eu não fiquei com muita paciência pra... Pra esperar pra baixar, não. Aí, no caso, eu baixei outro mod. E... E, no caso, eu usei esse aqui que tava desatualizado. Mas, como vocês podem verem, tá funcionando tudo certinho aqui. Os mods estão aparecendo pra mim. Beleza? Tudo certinho aí. E se vocês quiserem mais tutoriais explicados aí, beleza? Comentem aí abaixo e deixem o seu feedback aí. Deixa o like aí pra saber o feedback de vocês, beleza? Comentem aí abaixo também. Não se esqueçam. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pela paciência de todos. Esse tutorial não sei se vai ficar meio longo ou não, beleza? E... E é isso, então. Muito obrigado a todos aí. E fui, beleza? Valeu, falou. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!